Boa tarde a todos! Olá, sejam todos bem-vindos! Boa tarde! Cavalieri Selvatiti, né? Italiano! Glauber Tonon, bem-vindo, Bruno! Boa tarde, pessoal! Vamos chegando! Bom, pontualíssimos vocês, hein? 17 horas e vocês estão aí com a gente. Que bacana! Letícia, Enio, sejam todos bem-vindos! Joana, Maria, eu acho que é Maria que pronuncia com esse H aí no final. Boa tarde, pessoal! Bem-vindos, viu? Antônio Marins, Emerson Carini, Sida, sejam bem-vindos! Jocene, a nossa surpresa! Não vou dar spoiler, não! Bem-vinda, Jocene! Obrigada por topar! Boa tarde, Emerson! Vamos esperar a sala encher um pouquinho mais. Juliana, minha chará, bem-vinda! Obrigada por estar com a gente! A gente que agradece, Sida! E agora, cá estamos! Fabiano Tristão, Henrique, Joana, Fernanda, nossa convidada de hoje! Sejam todos bem-vindos! Vamos começar, pessoal? Cinco e dois! Vamos lá! Oficialmente, então, boa tarde a todos! Sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo, aqui pelo Instagram do Incaper. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Esteves, sou jornalista e trabalho na coordenação de comunicação e marketing do Incaper. Enquanto a turma vai chegando, vamos às notícias de hoje. Notícias de temas variados. Estão abertas as inscrições para o prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo. Produtores de Conilon têm até o dia 15 de setembro para enviar suas amostras e quem planta arábica pode se inscrever até o dia 20 de outubro. Vou repetir as datas. Conilon, inscrições até 15 de setembro. Arábica até 20 de outubro. O regulamento, com todas as informações, está lá no site do Incaper e também no site da Secretaria de Agricultura. A realização do Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo é do Incaper e da SEAG. Tem o apoio da Fundagres e patrocínio Fertilizante Zerínger. Por falar em café de qualidade, terminam esta semana as inscrições para a segunda amostra de qualidade de café de Alegre. O regulamento também está no site do Incaper e a realização é do Incaper, Caparaó Júnior e Prefeitura de Alegre. Jefinho, bem-vindo. Essa premiação realmente é maravilhosa. Ainda sobre café, minha gente. Amanhã tem transmissão ao vivo sobre manejo de doenças do cafeiro. É a partir das 18 horas no canal do Incaper no YouTube. Se você tem alguma dúvida sobre manejo de doença no cafeiro, não pode perder a transmissão ao vivo de amanhã no YouTube do Incaper. Previsão do tempo. Quinta-feira de tempo está... Desculpa, vamos corrigir. Previsão do tempo, de novo. Quinta-feira de tempo estável em grande parte do Espírito Santo. Chuva rápida somente no extremo sudoeste do estado. No extremo sudeste do estado. Hoje eu estou errando a previsão toda. A turma da meteorologia vai querer me matar. Vou tudo de novo, hein, gente? Não fica bravo comigo, não. Previsão do tempo. Quinta-feira de tempo estável em grande parte do Espírito Santo. Chuva rápida apenas no extremo sudeste do estado. Nas demais áreas o sol predomina, mas há expectativa de chuva. Os detalhes você confere lá na página da meteorologia do Incaper. Falando rápido, sai mais certinho do que se eu falar devagar. Deixa eu te falar outra coisa. O Incaper está trabalhando bastante para ajudar os produtores rurais do Espírito Santo a terem acesso às diversas linhas de crédito que estão disponíveis. Então, se você, produtor, tem interesse, procure o Incaper do seu município. E já entrando no tema da nossa transmissão de hoje, bovinocultura, atenção pecuarista. Se você está interessado em comprar reprodutores de qualidade, já pode procurar o Incaper do seu município. Os nossos escritórios estão registrando as demandas para a Feira de Touros, que esse ano vai ser realizada virtualmente entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro. A Feira de Touros é realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ. E é o momento ideal para o produtor ter acesso a animais com genética melhorada, que podem potencializar os resultados do rebanho. Então, se você tem interesse em touros de qualidade, tem até o dia 28 de agosto, semana que vem, para apresentar sua demanda no escritório do Incaper do seu município. Quer saber mais informações sobre a agricultura capixaba? Corre lá no site do Incaper, que sempre tem notícias, sempre tem informação atualizada para você. Vamos, então, já entrar no tema da nossa transmissão ao vivo de hoje. Lembrando que o tempo máximo de transmissão aqui no Instagram, não porque a gente quer, que o Instagram delimita o tempo, é de uma hora. Hoje tem novidade. Eu falei que ia dar o spoiler, não ia dar o spoiler lá no começo, mas agora eu já posso falar. A gente vai fazer um bate-papo hoje com duas pessoas. A Fernanda Sequin de Mello Esperandio, que é zootecnista, extensionista do Incaper, vai falar sobre a criação de bezerras leiteiras, dando um panorama geral com as orientações que o produtor precisa adotar para ter bezerras, para criar bezerras leiteiras com qualidade. E a Jociene Baratela, que é médica veterinária, vai falar exclusivamente sobre a questão da saúde desses animais. Emerson está colocando para a introdução de frutas produzidas aqui no Espírito Santo. Ai, Emerson, desculpa, eu perdi o que você tinha comentado antes, mas o nosso tema hoje é a produção de bezerras leiteiras. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a criação, desculpa, de bezerras leiteiras, esse é o nosso tema da transmissão de hoje. Bom, então como eu estava dizendo, teremos duas convidadas hoje. Vamos fazer um período aí, um bate-papo mais longo com a Fernanda, e depois a Jociene entra para falar sobre a saúde dos animais. Outra novidade, não sei se essas vocês vão gostar, a gente vai manter os comentários ativados. Nas transmissões anteriores, a gente estava desativando os comentários, porque às vezes fica um pouquinho incômodo, né? Aparece na frente do rosto do entrevistado, mas enfim. A gente percebeu que vocês estão participando muito mais quando a gente deixa os comentários ativados. Então, vou tentar ficar mais atenta aos comentários. Daqui a pouco eu volto, viu, Emerson, para ver direitinho a sua demanda aí. Vamos lá convidar a Fernanda, então? Fernanda, dá um tchau para mim, por favor. Eu sei que você já está aí, que eu vi que você entrou. Guilherme, coraçãozinhos também para você. Obrigada pela participação aqui com a gente. Aqui a Fernanda está na área. Obrigado, vamos esperar os minutinhos para a Fernanda aceitar. Olha ela! Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, eu não estou me vendo aqui ainda. Não está se vendo? Mas está me vendo? Estou, estou te vendo. Está vendo os comentários da turma? Comentários eu estou. Se você não se incomodar... A turma está vendo a Fernanda? Eu estou te vendo, normal. Não, não me incomoda, não tem problema. Só não sei se tem problema para a transmissão. Para mim, está ok. Vou pedir para o pessoal se manifestar. Vocês estão vendo a Fernanda, pessoal? Alguém dá um ok ou um não? Eduardo colocou que sim, está vendo. Ok, então. Vamos seguindo. Qualquer interesse, pessoal, já que os comentários... Eu não sei se por acaso meu rosto sai fora da câmera, alguma coisa, você me avisa. Está muito visível. Então, está. Vamos lá. Está vendo as notagens de deixar os comentários abertos? O pessoal interage realmente. Deixa eu ver com a Fernanda. A gente estava conversando ontem, conversamos um bocado sobre o tema de hoje, até para eu tentar fazer perguntas mais estruturadas. Mas você me disse que do nascimento ao desaleitamento, o produtor tem 90 dias e uma infinidade de coisa para fazer. Por onde que ele começa? Pois é, Ju. Então, é do zero, igual você falou, do nascimento até os 90 dias. É, na verdade, o período de aleitamento que é mais utilizado. Mas isso pode variar. A gente vai ver. Pode ser de 60, 80. Varia de propriedade. Mas, primeiro, o que eu quero esclarecer. Por que a gente tem que criar uma bezerra bem? Por que a gente tem que dar atenção a esses animais? Ju, vamos pensar comigo. A gente tem uma fazenda leiteira. Eu tenho minhas vaquinhas. Provavelmente, eu vou trabalhar com um touro ou uma inseminação. Eu vou fazer algum programa de melhoramento genético naquela fazenda. Então, assim, se eu quero aproveitar aquelas fêmeas para serem as nossas futuras matrizes, o que eu quero é que sempre a minha filha seja melhor que a mãe. É isso que a gente espera. Eu quero que sempre as gerações que estão vindo sejam melhores que as mães. Então, às vezes, as pessoas me perguntam Ah, mas por que dar tanta atenção para essas bezerras? Primeiro, porque ela é a melhor dentro da fazenda. Se você for pensar assim, né? Se ela acabou de nascer, você usou um touro bom, você usou um sêmen ou qualquer outra biotecnologia reprodutiva que você tenha utilizado. Você espera que aquela bezerrinha que nasceu seja o melhor animal dentro da fazenda, né? Segundo, a gente vai ver durante o bate-papo que esses animais, eles são muito exigentes, né? Porque eles vão nascer, né? De uma forma, ao longo desse período, eles vão se desenvolver. Então, eles são exigentes, são muito desafiados, né? E, assim, eles vão ser o futuro da fazenda, né? Dependendo aí da sua taxa de descarte, né? O quanto tempo que você vai repor esses animais de tanto em tanto tempo, elas vão entrar aí para substituir as futuras mamães. E a gente, né? Eu ou muitos aí que adoram elas, né? Fazem o porquê também. Mas são animais fofos, maravilhosos, super carinhosos. Então, vale também esse apêndicezinho aí. E são bebezinhos. São recém-nascidos. É o que eu falo. Eu falo na fazenda. Gente, bezerras são bebezinhos, né? Às vezes a gente chega, assim, numa avicultura, né? Aí a gente fala. Nossa, por que você botou? Às vezes até na propriedade, né? A gente pergunta, assim, para o produtor. Ah, chegou uns pintinhos ali de um dia, né? Pintinho mesmo, caipiro, para criar. Aí eu viro e falo. O que vocês fazem com esses pintinhos quando chega? Ah, a gente põe eles lá no círculo, põe uma luz quentinha. Eu falei. Ah, é? Os pintinhos você coloca no quentinho. E as bezerras? Mas as bezerras são grandes. Sim, mas não é porque ela é grande que ela também não tem todos esses cuidados e elas também não são desafiadas após o nascimento, né? Então vamos começar para a parte mais técnica, então? Vamos. Como que o produtor começa? Então, Juliana, é o que a gente fala, né? Na verdade, a gente acha que a vida da bezerra, ela começa só quando a vaca pare, né? Mas hoje não. Hoje as pesquisas mostram que todo o cuidado que a gente tem com a vaca, né? Durante a gestação. E principalmente aí no final dessa gestação, quando ela entra no período seco, né? Que a gente seca aquela vaca e geralmente o quê? Nos nossos sistemas a pasto, o produtor deixa a vaca lá meio que esquecida e só pega no dia que ela pariu ou um dia antes, né? Ou quando chega lá, ela já pariu. Então, qual que é o grande problema? Esse finalzinho, né? Desse período seco, a vaca entra no que a gente chama de período de transição. Então, assim, ela passa por muitas mudanças, né? Fisiológicas que, assim, está preparando ela para um momento que ela não, que ela está prenha, né? E não lactante por um momento em que ela vai parir essa bezerra e vai se tornar uma lactante, né? Então, assim, a gente tem que ter todos os cuidados com essa vaca ao longo da gestação e no final desse período seco, né? Hoje a gente já tem muito trabalho que diz que essas vacas que sofrem estresse térmico, né? Durante a gestação aí, durante o final aí do período seco, elas vão parir as bezerrinhas menores, né? Então, essas bezerras têm um peso ao nascer menor. Essas bezerras, elas vão ter mais dificuldade de absorver os anticorpos que elas vão receber depois de nascida, né? E também o problema para a própria vaca quando ela parir e começar a produzir leite, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter esses cuidados com a vaca antes dessa bezerra nascer, né? Isso vai refletir muito durante a vida dessa bezerra lá pra frente, né? Então, assim, a bezerrinha nasceu, o que a gente vai fazer, né? O ponto crucial é a colostragem, né? Pra que a gente faz essa colostragem? Quando a gente pega os ruminantes, eles têm uma placenta que a estrutura ali, anatômica, né? Daquela placenta não permite que a mãe passe anticorpos pra essas bezerras, né? Ou bezerros que vão nascer pra esse feto. Então, o que que acontece? Essa bezerra, ela nasce totalmente desprovida de imunidade, né? Na verdade, assim, ela, quanto feto, ela tem umas respostas, né? Consegue fazer umas respostas imunológicas. Só que, assim, no parto a gente tem um hormônio que é o cortisol que aumenta muito, que desencadeia o parto. Então, isso faz essa bezerrinha ainda lá na barriga diminuir um pouco essa imunidade. Então, assim, ela nasce sem condições de ter defesas, né? Aqui fora. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai botar, né? Uma bezerrinha aqui com todos os desafios sem imunidade? Justamente pelo colostra, né? Cerca de mais ou menos aí três semanas antes do parto, essas vacas, elas entram nesse processo de colostrogênese, né? E, assim, é importante focar que o colostro, ele é o leite da primeira ordem. Por quê? Quando a vaca pare, ela cessa o processo de colostrogênese e entra na produção de leite. Então, assim, a gente tem a liberação de outros hormônios, né? Que vão cessar essa produção do colostro e já vão se voltar pra produção de leite. Então, a gente vê que a gente, a cada ordenha que a gente faz, a gente diminui a quantidade de proteínas, né? E dentro aí, os anticorpos, a gordura vai aumentando a lactose. Então, assim, é importante a gente focar que o colostro mesmo, bom, completo, é aquele de primeira ordenha, né? Mas, assim, o leite, ele demora. A gente fala no campo, né? A limpar, a gente fala, né? O leite ainda não limpou. Então, assim, dependendo, dura de cinco, sete dias. A partir, assim, dessa segunda ordem, a gente já chama de leite de transição, né? Que, assim, a grande parte, né? Dos pecuaristas, até mesmo dos tratadores, não tem noção do que é, né? E, assim, é um leite muito bom. Por quê? Apesar de ele não ter mais, né? Aquela concentração alta inicial de anticorpos que a gente precisa pra poder estar passando pra essas bezerras, ele ainda contém outros fatores que vão ser essenciais pra proteger a mucosa dessa bezerra, né? Lá intestinal, né? Principalmente, aí, a gente tem as imunoglobulinas A, que elas fazem essa proteção intestinal. Então, isso vai ajudar, lá na frente, essas bezerras a conseguirem lidar bem com os eventos de diarreia, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam, ah, Fernanda, como é que eu vou administrar esse colostro, né? Por que que eu... Por que que minha bezerra não pode mamar colostro na vaca? Qual que é o problema? Assim, Juliana, a bezerrinha, se o parto não for assistido, ela vai nascer, ela, né, tem aquela primeira hora dela ali, que ela vai tentar ficar de pé, né? Ela vai ficar de decolto external, vai tentar se levantar. Então, assim, e ela vai ter que achar o úbere da vaca. Só o que que a gente vê? Muitas vezes, ela vai mamar lá na barbela da vaca, muitas vezes, ela vai mamar no umbigo da vaca, ela vai mamar lá no rabo, até ela chegar no úbere. Então, pensa assim, a bezerrinha, ela acabou de sair do útero, né? De um lugarzinho lá que tava tranquilinho pra ela, caiu aqui nesse mundo com um monte de desafio, esperando por ela. Então, assim, eu falo, gente, o risco disso daí é você que escolhe, você quer que quem chegue primeiro lá no intestino, um colostro rico de, rico em anticorpos, rico em substâncias aí que vão fazer o crescimento dessa mucosa intestinal, né? E várias outras substâncias benéficas pra essa bezerra, vocês querem que chegue uma bactéria, chega um micro-organismo lá, um patógeno, e pum, já habita, entra e já vai causar problema pra essa bezerra, né? Por quê? O intestino, os anticorpos são moléculas grandes, né? Então, assim, pensa comigo, se essa bezerra, ela não adquiriu esses anticorpos durante a gestação da vaca, se ela chegar lá no trato digestório e esse anticorpo, ele for digerido, ele for modificado, quando ele for ser absorvido, ele perdeu a função. Então, assim, nas primeiras seis a oito horas de vida dessa bezerra, esse intestino, todo o aparato citológico, histológico dele, tá voltado pra absorver essas moléculas grandes, né? Então, assim, essas imunogluvinas precisam, esses anticorpos precisam de passar, né, pra esse intestino. Então, assim, vamos dizer, a bezerra tá com o intestino vulnerável, né? Assim, não tem, chegou ali molécula grande, consegue passar. Então, eu falo, aí a gente escolhe, né, ou passa um fator bom pra bezerra, ou vai entrar ali uma bactéria e vai causar, né, problemas, danos pra bezerra mais pra frente, né? Então, por isso que a gente... Vou interromper um pouquinho. O que o pecuarista faz nessa hora? A bezerra acabou de nascer. Ele direciona pra mamada? Ele deixa só o colostro que a vaca mesmo tá oferecendo, ou ele repõe isso de alguma outra maneira na madeira, enfim? Então, Juliana, assim, o ideal, assim, nas fazendas mais especializadas, fazendas grandes, né, a gente até consegue mão de obra aí pra tá assistindo esses partos, né? Mas, assim, a maioria, vamos falar assim, geralzão de Brasil, não, né? A gente não tem condições, às vezes a gente não tem mão de obra o suficiente pra poder tá acompanhando esse parto, né? Então, assim, às vezes a gente chega lá, o bezerro nasce, e aí? A gente chega de manhã na propriedade, e aí, ah, nasceu, acho que nasceu agorinho, eu cheguei lá, a vaca tava falando, onde eu limpar ele? E aí? Você viu se ele mamou o colostro, né? Ah, eu tentei, mas ele não quis, é sempre assim, né? Então, assim, por isso que a gente fala o ideal, né, seria o quê? A gente tentar esgotar essa vaca, tirar esse colostro e fornecer esse colostro via mamadeira pra esse animal, né? Por quê? Porque a gente precisa, quando a gente fala de colostral, a gente fala três pontos principais, né? Que é a qualidade, o volume e o tempo, né? Então, assim, esse ano tem uma reunião anual nos Estados Unidos que eles liberam o padrão ouro na criação de bezerras, né? Então, assim, eles até aumentaram os pontos de corte aí. Então, assim, a gente tem uma quantidade de imunoglobulinas que vão garantir uma imunização correta dessas bezerras, né? Vão garantir essa imunidade pra essa bezerra, tá? Hoje a gente quer essa qualidade do colostro em volta de, por volta de 50 a 80 gramas por litro de imunoglobulinas, né? E como é que a gente faz pra medir isso? Não é uma coisa difícil. Pode fazer agora. Como o produtor vai medir? Não. Então, não é difícil o ano passado a gente fez um curso aqui, eu, Jaciene, mais uns colegas ensinamos, alguns produtores compraram. Então, o que que acontece? Esse aqui é o refratômetro de Bricks, tá? Ele é um refratômetro baratinho, ele é usado aí, quem tiver um amigo mestre cervejeiro aí é craque em usar isso aqui. É só pedir pra poder ensinar. Isso, ele é baratinho. Você vai achar desde 90, 100, 150 reais no mercado, né? Então, o que que é importante? A gente avaliar essa qualidade, né? Como é que a gente faz isso aqui nas propriedades? Você pega, eu não sei se você está enxergando direitinho, como eu não estou me vendo, você vai calibrar ele. Bota ele um pouquinho mais na altura do seu rosto. Você vai calibrar ele, você vai colocar uma gotinha aqui de água destilada, né? Você calibra ele, porque na hora que você olhar ele aqui, ele vai ter um pontozinho de corte, né? A linha entre a azul e a linha branca. Então, ele tem que estar ali, tá? Então, assim, ele é uma ferramenta muito barata, né? Você vai pegar uma gotinha do colostro, vai colocar aqui, vai tampar e vai olhar, né? Então, assim, tem artigos publicados que falam que essas porcentagens de BRICS, elas têm correlação com a quantidade de imunoglobulinas, né? Que tem no colostro. Então, assim, é muito fácil, você vai colocar... Quando ele olhar aí, aí dentro mesmo já vai ter uma graduação, já vai trazer... Já, já. Tem um lado que você vai ter a temperatura e o outro lado, no lado aqui, no meu lado esquerdo, quando ele olhar, vai ter a quantidade de grau BRICS, né? Aí, aquela linhazinha vai subir. O que que a gente pregava, né? A gente pregava, mais ou menos, que a gente tinha que ter por volta de 21, 22 grau BRICS. Seria aí um colostro de alta qualidade, né? Mas, assim, os pontos de corte já subiram um pouquinho, né? Então, assim, hoje a gente, para considerar um colostro aí de boa qualidade, seria mais ou menos aí um colostro de 80 gramas por litro de imunoglobulinas ou mais ou menos 25% de grau BRICS, né? Então, assim, a gente avaliou essa qualidade do colostro, né? E depois, um fator muito importante é o volume, né? Então, assim, se você não tem condições de avaliar o colostro na propriedade, ah, Fernanda, eu queria, mas eu não tenho mão de obra, é difícil, não tem como fazer uma receitinha de bolo mais fácil, tem. O que a gente recomenda? Ou está travando para vocês também? Você travou um pouquinho para mim, eu acho que já voltou. Já voltou? Já voltou, está com um pouquinho de atraso, mas vamos continuar, desculpa, eu te interrompi. Então, aí a gente avaliando essa qualidade, né? A coisa importante também é o volume, né? Então, assim, nas propriedades que a gente não consegue avaliar esse colostro e saber a qualidade, o que a gente fala? A recomendação que saiu agora, igual eu te falei, né? No padrão ouro dos Estados Unidos é o seguinte, como com o passar do tempo essa absorção de imunoglobulinas vai diminuindo lá no intestino, a gente teria que dar pelo menos aí uns 4 litros de colostro nas primeiras 2 horas após o nascimento. Ou 10% do peso vivo, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma quantidade mínima que esse animal tem que ter no soro de imunoglobulinas, então a gente multiplica isso daí pelo volume de soro do animal, a capacidade dele absorver e a gente tem o volume que ele receberia, né? Então, assim, a gente joga mais ou menos esses 4 litros para compensar a qualidade ruim desse colostro. Então, assim, mais ou menos nessas duas primeiras horas o animal deveria receber esses 4 litros, né? E depois mais 5% do peso vivo até as próximas 8 horas, né? Então, a qualidade, o volume e o tempo que seria isso daí, né? Antes o que? A gente dizia que até as 6 primeiras horas você teria que dar 2, 3 litros de colostro. Mas hoje a gente já vê que não, que os artigos têm mostrado que a partir dessas 6, 8 horas a gente já cai aí 30, 40% dessa absorção, né? Dessas imunoglobulinas. Então, a gente garantiu a qualidade, né? O volume e o tempo, né? E, igual eu te falei, a forma de administração, né? O ideal seria que a gente fornecesse isso daí via mamadeira para a gente certificar que esse bezerro está, essa bezerra, né? Está recebendo a quantidade correta aí de colostro, né? Joia! A gente está indo para 25 minutos de bate-papo, hein? E tem muito assunto pela frente. A gente vai estar na colostragem. Então, pessoal, quem quiser mandar a pergunta para a Fernanda, pode participar pelos comentários aí que estão abertos. A gente não desativa os comentários. E quem quiser enviar a cartinha aí também nesse ponto de interrogação, pode mandar que a gente apresenta a pergunta para a Fernanda. Hein, Juliana? Só focando, às vezes o produtor fala assim, ah, mas eu vou usar o refratómetro só para isso. Não, tá? Você pode utilizar ele para avaliar a quantidade de sólidos do seu leite, né? Então, assim, como é que a gente faz? Você faz do mesmo jeitinho. Calibrou, colocou uma gotinha de leite, você olha o que ele vai marcar. Se ele marcar, por exemplo, 20 graus Briggs, você adiciona mais dois pontos, seria a qualidade do leite. E para quem trabalha com sucedâneo também, vamos supor, eu trabalho com 12, 13, 15% de taxa de diluição, eu também posso estar utilizando ele para verificar se realmente eu estou conseguindo atingir os sólidos que eu quero, né? Nesse leite. Bom, aí, o que muitas fazendas também fazem, né? É você avaliar como essa transferência de imunidade passiva chegou até essa bezerra, né? Ou seja, será que todo esse processo que eu fiz, vamos supor, eu tentei ao máximo acompanhar o parto, fornecer isso daí nas primeiras duas horas, um colostro de qualidade, será que isso está funcionando? Né? A gente pode ver isso lá na frente, né? Uns dias depois, se a bezerra vai adoecer ou não, mas como é que a gente faz também, tá? Utilizando esse mesmo refratômetro de BRICS, a gente pode, nas primeiras 24, 48 horas, né? Após o nascimento dessa bezerra, a gente pode tirar o sangue, deixar ele coagular, né? Num tubuzinho de ensaio sem o anticoagulante, ele vai coagular, você pode tirar e você pode olhar aqui também e medir, tá? Você vai tirar uma gotinha desse soro e colocar e vai olhar lá onde ele colocou, calibra aqui, né? O foco direitinho e você vai olhar. Antes, o que a gente trabalhava? Se você tivesse 8,4% aqui de BRICS, a gente considerava um animal bem colostrado. Mas, o que foi publicado agora, né? As novas exigências aí, 8,4% é praticamente o ponto de corte mínimo, assim, sabe? Ou seja, essas bezerras têm que estar aí com 8,9, 9% aí de grau BRICS. Por que a gente fala isso, Juliana? E assim, todo mundo que vai falar de bezerra vai bater muito na colostragem, né? Igual você falou, nós já temos 25 minutos, porque a gente chega assim, ah, qual o melhor antibiótico para as bezerras em diarreia? O que eu faço para melhorar a imunidade nas minhas bezerras? Eu falo, gente, vocês têm uma coisa que vem praticamente de graça para vocês, que é o colostro. Não tem segredo. Eu falo, vocês... É, vocês, assim, você chega lá e o produtor se pergunta, qual é o melhor antibiótico para isso, para a diarreia? Eu não aguento mais. O que eu faço? Eu falo, gente, vocês têm ali o método mais barato que é focar na colostragem. Ah, eu preciso disso tudo, Fernanda, que você apresentou? Não. Sabe, ah, eu não consigo acompanhar os partos, né, infelizmente, ou às vezes é um agricultor familiar pequeno ou médio, não tem... Não precisa de fazer isso. Se certifica, ah, eu consigo fornecer, né, o maior volume para essa bezerra no tempo mais rápido possível após o nascimento dela, faça isso, né? Então, assim, ah, ela não consegue ingerir os 4 litros de leite nas duas primeiras horas. Fica ali e persista. Dá um pouquinho, depois dá um pouquinho. Eu tenho certeza, assim, que esses reflexos da polostragem, você vai ver que eles vão passar esse período de aleitamento, pós-aleitamento, muito mais fortes, né? E hoje também os trabalhos já demonstram a efetividade dessa boa polostragem na vida futura e produção futura dessa vaca, né? Então, assim, a gente já vê que essas vacas, elas produzem muito mais leite na primeira lactação e na segunda lactação. Mas, Juliana, se você pensar comigo, é praticamente óbvio, né? Vamos dizer o seguinte, se a gente está doente, o processo de doença, né? Isso consome muita energia, Glicose, aminoácido, o perfil metabólico, por isso que a gente emagrece, né? Você pega aí uma doença, você pega uma gripe, então, por quê? Porque o seu organismo, além de todo o processo inflamatório, você já reduzir o seu apetite, o seu organismo, ele desvia muita glicose, muita energia, né? Muito aminoácido, todo pro seu sistema imune. Então, assim, quanto mais intercorrência essa bezerra tiver, quanto mais doença ela tiver, mais ela vai perder peso e menos ela vai ter chance de expressar o potencial dela, né? Menos chance ela vai ter de crescer, porque toda hora ela vai ter que desviar ali pro ladrão, né? Então, assim, bezerras melhores que passam por esse início de vida muito bem, com certeza, serão vacas futuras muito boas, né? Bom, preocupar com isso, melhor também, porque ele vai ter a vaca ativa na propriedade o quanto antes também, né? Sim. Ela vai ter o esposa. Isso aí, né? Porque o que a gente quer de uma bezerra, né? Pensando em uma reposição, a gente quer que aquela bezerra chegue no tempo mais rápido ao parto, né? E isso daí vai depender da raça, né? Desse animal e também aí do quanto aí o produtor quer investir, o quanto é economicamente viável ele fazer aí uma bezerra e emprenhar com 17, 15, né? 16 meses, aí vai depender da raça também e do quanto o produtor tá investindo, mas assim, tudo que a gente tá aplicando agora é pra fazer o quê? Que esse animal, ele se desenvolva bem, ele atinja a puberdade, né? Numa idade que ela tem ali o peso, a altura ideal, dentro do fisiológico, dentro do recomendado o mais rápido possível, né? Que ela venha ser inseminada e venha parir aí dependendo da raça com 24, 25, 27 ou a média dos nossos animais erguinos é 36, 38 meses, né? Pra você ver. Então, quanto mais isso prolongar, mais tempo a gente vai ter um animal ocioso, comendo, né? E assim, dando prejuízo dentro da propriedade pro produtor, né? Então, assim, pode falar, eu ia lembrar um outro ponto que você comentou comigo também, logo que a bezerra nasce, que é a questão da cura do umbigo, que você me falou também. Isso, isso, né? O que que o padrão ouro recomenda, né? Tô te falando, é muita coisa ao mesmo tempo, né? A colostragem, duas horas. Então, o padrão ouro de bezerra, eu recomendo o seguinte, a bezerra nasceu com 30 minutos após o nascimento, você tem que ter feito a cura do umbigo dela, né? E assim, é muito interessante a gente casar esses dois temas, porque é o seguinte, o que que é o umbigo, né? Ali, o umbigo era a ligação, né? Que tinha ali da bezerra ali com a mãe. Então, a gente tem veia, a gente tem artéria e a gente tem úrico, né? Então, a gente tem, assim, estruturas que ligam a órgãos muito importantes, né? Lá na bexiga, no fígado, na artéria, né? Depois cai lá nas artérias maiores e isso vai passar para o corpo todo. Então, assim, dependendo do ambiente no qual essa bezerra está, se ela nasce num pasto muito sujo ou até mesmo, se a gente faz um piquete maternidade ou uma baia, mas esse lugar está muito sujo, hoje os trabalhos, eles já correlacionam o grau de sujidade desses animais com a incidência, né? De doenças, das inflamações de umbigo, diarreias, pneumonia, né? Então, assim, se esse animal ele nasce num lugar muito sujo, esses vasos estão todos abertos, então, assim, a probabilidade de entrar um patógeno ali, causar um abscesso no fígado, né? Causar problema nas articulações e o que a gente tem escutado muito o pessoal falar, né? Problemas de septicemia. Por quê? A gente faz uma colostragem mal feita, a gente tem uma falha na transmissão dessa imunidade passiva para o animal e ainda faz uma cura de umbigo inadequada, né? Então, assim, o pessoal tem relatado às vezes o animal está bem, nasceu bem, com vigor e tudo, está mamando e de um dia para o outro morre, né? Aí, quando você vai fazer a necrópsia, você vê, né, aí um indício de uma septicemia e tudo, né? Então, assim, 30 minutos após o nascimento seria aí o máximo, né, segundo o padrão ouro e das guiserras para a gente estar realizando essa cura de umbigo. E, assim, o que a gente vê? O pessoal usando mata-bixeira, sei lá, o pessoal usando produto de desinfecção de Uber, gente, não tem segredo. Desinfecção de umbigo é aí tudo, né? Hoje o pessoal indica aí de 7% a 10%, né? É o que a literatura está indicando. Você fazer isso pelo menos umas duas vezes por dia até três dias, né? E, assim, de acordo com que o umbigo for sarando, né? Depois, os outros dias você pode fazer uma vez até esse umbigo secar. Outro também paradigma aí é a questão do corte, né? Então, o que a gente fala? Se você, ao nascer, o umbigo não está arrastando no chão nem nada, não cortar. Porque, às vezes, ali o animal nasceu, aquele vaso já colabou, né? Na hora que você corta, ali de novo, você traumatiza de novo o tecido, então você dá mais chance, né? Vamos supor, não, Fernanda, nasceu, está encostando no chão, está muito penduloso. Queima um pouquinho com o iodo, depois você vai lá e corta ele um pouquinho justamente para você não abrir de novo uma porta de entrada para o micro-organismo. Então, assim, se ele está ali num tamanzinho bom, ali ideal, assim, não mexe. Se está arrastando no chão, está muito penduloso, a gente corta. Fora isso, só fazer a cura mesmo com o iodo duas vezes por dia, 7% e 10%. E uma coisa, assim, que eu converso muito com os meninos na propriedade, é porque, assim, a gente acha que, ah, curei o umbigo, acabou, secou. Mas não, assim, às vezes a gente não tem ali um problema externo, mas a gente tem um problema interno, né? Quando a gente palpa ali o umbigo, a estrutura, ali nos primeiros dias ele vai estar da grossura do dedão, assim. Depois ele vai diminuindo até uma caneta bique, mais ou menos, né? Até mais ou menos uma finurinha, assim. Então, o que eu falo com os meninos? Todos os dias vai mexer com as bezerras, pelo menos até os 7, 10 dias, palpa o umbigo, vê se ela sente dor, porque às vezes não está visível para a gente, às vezes a gente só achou ali, ah, queimou por fora, está sequinho, mas não, mas por dentro essas estruturas estão comprometidas, né? Então, eu falo com os meninos, pega, massageia, né? Vai conhecendo, se você ficar ali um tempinho, lógico que, né? De um jeito que não machuque o animal, mas para eles sentirem, conhecerem a estrutura, né? E, assim, você vê que na hora que você passa, a mão você aperta o animal sentindo dor, né? Então, assim, aquela cura não foi bem feita, né? Algum, algum lugar ele errou, entendeu? E depois do umbigo, o que o produtor tem que se preocupar? Identificar, né? A gente nunca identifica essas bezerras, né? Então, assim, é de estreia importância, porque como é que você vai conseguir direcionar um animal se você não sabe quem ele é, né? Então, o que a gente faz aqui nas propriedades, né? Ao nascer, tem essa fitinha, tá? Você não precisa de uma balança, tem essa fitinha, essa fitinha, ela vai medir o perímetro torácico do animal e ele correlaciona com o peso. Quer ver? Deixa eu achar aqui para ver se vocês vão conseguir ver. Ó, tá vendo? Aqui tá escrito raças pequenas, médias grandes. Sim. Tá? Então, assim, você vai colocar... É o contrário para quem tá vendo, mas... Ah, tá. Você vai colocar isso aqui lá na sermelha, em cima, lá na metadinha, lá das duas escápulas, lá das duas pás da bezerra, e a gente vai passar a fita e vai medir, né? Aí ela vai te dar um perímetro torácico e você vai ver aqui qual o peso que esse animal vai te dar, tá? Então, o animal aqui com sete... Isso. Aí as raças pequenas, médias e as raças grandes, né? Então, assim, por que que é importante esse peso ao nascer, ô Juliana? Se você quer fazer qualquer acompanhamento com esses animais, né? Para ver ganho de peso, medir crescimento, como é que eu vou contar uma coisa se eu não sei quanto de peso aquela bezerra nasceu, né? Então, o que que a gente faz aqui com os meninos? A gente mede peso, bezerra nasceu, brincou, identificou tudo direitinho, botou o dia do nascimento, coloca a mãe ou o número da mãe ou o número da bezerra ou o nome da bezerra e a gente já pesa essa bezerra, tá? A gente faz uma folhinha mais ou menos assim, tá vendo? A gente coloca o nome, a data de nascimento, tá vendo? Por quê? Porque depois a gente vai fazer o acompanhamento mensal dessas bezerras, né? Para saber o quanto elas estão crescendo, né? Para a gente ver aí o consumo de alimento, o consumo de concentrado, né? Todos esses índices que a gente precisa correlacionar com o peso vivo, né? E assim, a gente também mede a altura, por quê? Lá na frente, quando essas bezerras forem, quando elas entrarem em puberdade, né? E depois, quando elas estiverem aptas à primeira inseminação, a gente tem que estar correlacionando o peso e a altura, né? Então, ou seja, o animal, ela tem que estar ciclando, ela tem que estar com ali os ovários propícios, o útero, mas também ela tem que ter peso e altura para aceitar essa gestação. Isso. Então, assim, é o que a gente fala, a gente tem que ter o zootécnico, mas também o fisiológico, né? Então, assim, a gente mede, essa propriedade que eu vou, a gente mede, o produtor quer medir a altura, né? Você nem precisa de medir todo mês, tá? Mas a gente mede porque ele acha interessante, ele acha legal, ele não acha que é perda de tempo, então a gente faz essa tabelinha bonitinha, né? Então, assim, a identificação desse animal é extremamente importante, coisa que muitas vezes a gente não faz. A gente deixa para depois e é importante para você ver a origem, o nome do pai, o nome da mãe, né? Isso, isso aí. Aí, todos os dados do animal, data de nascimento, peso, medida, todo. Isso aí, a gente coloca no brinco, né? Desse animal, a identificação dela, dela todinha, né? Joia, tá chegando pergunta aqui, Fernanda, eu vou colocar. Jean Barbosa pergunta, qual a importância do cálcio em se tratando de vacas próximas ao dia de parir? Então, olha só, o que que acontece? Nesse período de transição, principalmente aí no final, desse período de transição, igual falei, a gente tem aí a produção do colostro, né? Então, assim, o leite, ele tem mais ou menos 12, 12,5% do sólido, né? E o colostro, ele tem praticamente o dobro de sólidos, né? Ele tem 24% de sólidos. Então, assim, esse processo de colostrogênese, ele requer muito cálcio da vaca, né? Então, assim, o bezerro, nesse terço final da gestação, a partir do sétimo mês, é o mês, assim, que a gente fala que o bezerrinho dá aquele arranque, né? É igual grávida mesmo, tá com 30 semanas, 28, tá com aquela barriguinha. Você viu com 33, a barriga tá desse tamanho, né? Que a criança até as 40, é a mesma coisa. Então, assim, esse finalzinho, né? É esse período que a gente tem essa mineralização e tudo. Então, o que que acontece? A gente tem essa crescida do bezerro, a gente tem a vaca produzindo colostrogênese, e depois, logo quando ela pare, ela vai entrar no processo de lactação. Então, tudo isso consome muito cálcio para a vaca, né? Então, assim, eu acredito que o que ele tá querendo saber é a respeito das dietas acidogênicas, que a gente chama, né? O que que a gente faz? Mais ou menos aí 15, nos últimos, no terço, nos últimos três semanas aí, do período de transição, né? Dessa gestação da vaca, a gente entra com essas dietas acidogênicas, né? Por quê? Essa dieta acidogênica, ela vai fazer uma mudança fisiológica na vaca, que ele vai já ensinar esse animal a como pegar esse cálcio do osso, jogar para a corrente sanguínea, para que na hora que essa vaca venha a parir, ela não venha a exaurir todas as respostas, todo o cálcio, a concentração cálcio sanguínea dela, né? E o organismo ainda não se adapte a tirar esse cálcio dos ossos, que a gente tem vários hormônios da tireoide, então, assim, é uma cascata muito grande envolvida, né? Então, assim, a gente pode dar essa dieta acidogênica, mas a gente dá aí no finalzinho, né? Quando a vaca entra aí nesses 21 dias antes do parto, que a gente chama aí do período de transição, e ela pariu, exatamente no dia que ela pariu, no outro dia a gente não dá mais, né? Porque a gente não quer que a vaca fique nesse estado, né? Acidogênico, isso vai levar a outras complicações durante a lactação, mas isso, assim, é de extrema importância também, igual eu te falei, se a vaca pare bem, né? E isso, assim, também pode ter, né? A gente tem aí os problemas de parto, né? E tudo consome muito cálcio, né? E depois movimento ruminal, então esse cálcio, assim, é muito importante, né? E, assim, cálcio também é muito importante para o metabolismo do sistema imune, né? Muitos mediadores químicos que vão chamar outras células imunes, precisam do cálcio para mediar isso daí, então é muito importante também essa dieta acidogênica que a gente vê as respostas, né? Imunes da própria vaca, né? Então é muito importante, sim, a gente estar fazendo isso daí com esses animais. Mas sempre, nos 21 dias antes, e a vaca pariu, para na hora a dieta acidogênica. Já respondido, né? Acredito que sim, qualquer coisa, é só mandar a pergunta novamente. Agora, Fernanda, vamos falar um pouquinho das instalações dos bezerreiros? Então, a bezerrinha nasceu, né? Primeiros dias, e aí? Juliana, o que o pessoal tem utilizado hoje, né? Muitos berçários, que a gente chama, né? Igual eu te falei, a bezerrinha, ela nasceu, ela saiu de um lugar quentinho, caiu ali no pasto, tá frio, né? Ela precisa acelerar o metabolismo para produzir calor, o colostro é muito importante também para isso, é a primeira fonte energética, né? Então, assim, o que as fazendas têm feito hoje? Trabalhando com berçário, igual eu te falei do pintinho, né? Então, a gente pega essas bezerras, coloca ela numa cama quentinha, coloca uma luz, ah, Fernanda, qual luz? Qualquer luz que aqueça, né? Esse animal. Então, assim, dependendo, ela fica ali nesse berçário de um, dez, até quinze dias. Isso daí vai variar do manejo da fazenda, não é receita de bolo, mas, Fernanda, eu consigo deixá-la dois dias aqui, ótimo. O máximo possível que você conseguir aquecer esse animal é válido, né? Para a gente não perder esse animal. E depois, assim... Pode ser uma caminha de feno, pode ser uma loja... Pode, o que ele tiver. O que eu falo na propriedade, ah, você tem, sei lá, tem um capim ali na beirada da estrada que você cortou, que está alto, você pode colocar. O que você tiver para aquecer essa bezerra, a gente não pode deixar ela passar fria, né? Então, assim, hoje em dia, as grandes fazendas têm trabalhado muito com esse berçário, né? Os animais ficam ali durante esse tempo, então você vai vendo como essa bezerra mamou bem, se ela fez uma transferência de imunidade passiva boa ou não, né? E depois ela segue para a instalação dela, né? Então, assim, no geralzão, como é que a gente vê nas propriedades, né? Os bezerros todos criados juntos, né? O pessoal tem mania de fazer aqueles bezerreiros amontoar 50 bezerros lá dentro, né? Isso é um grande problema, né? Até a Jocene vai falar aí depois das doenças. Então, assim, quanto mais a gente aglomera, está vendo agora na pandemia, a gente não pode aglomerar, né? Então, assim, quanto mais... É, mas é verdade. Quanto mais a gente aglomera, quanto maior o número de animais, mais é o desafio, né? Ou seja, mais as doenças, né? As diarreias são orofecais, então a gente tem animais de diferentes idades, né? Então, a Jocene vai enfocar aí que nesses 90 dias a gente tem a doença tal, a gente tem as diarreias, depois as prevalências das pneumonia, depois a tristeza parasitária. Então, quando eu misturo muitas categorias diferentes, eu posso levar uma doença que é que eu acometo um animal com 40 dias para um animal de um dia de idade, né? Então, assim, Fernanda, não tem outra opção. Não amuntou aquele monte de bezerro porque é bezerro defecando, é bezerro urinando. Então, assim, você tem ali subindo aquele monte de amônia, né? O Jocene vai falar das pneumonia, então isso é muito importante. Então, assim, fica uma umidade ali dentro, então o clima não fica legal, né? Então, assim... Tem uma concorrência por alimento, às vezes, quando o coxo é compartilhado, o bezerro mais forte. Isso. Isso aí. Então, o que a gente faz, né? Quais são as opções, né? Se a gente, ah, não, Fernanda, eu quero criar minhas bezerros direitinho. Quais são as opções de instalações? Então, a gente pode ter desde as gaiolinhas, uma ao lado da outra, suspensa, né? Pode ter aquelas casinhas tropicais que a gente vê, tem aquelas casinhas mais fechadonas, mas isso é só Canadá, Estados Unidos, que é muito frio. Mas aqui no Brasil, o que a gente vê? Aquela casinha tropical, né? Que a Embrapa tem e hoje tem se difundido muito os bezerreiros tropicais, ou que veio bezerreiro argentino, né? E a gente botou aqui bezerreiro tropical. Mas, assim, o que a gente tem que enfatizar? Por que a gente individualiza esses animais, né? Por que eu vou criar as bezerrinhas separadinhas, né? Cada uma na sua casinha ou cada uma na sua correntinha, né? Primeiro fator de seminação. Deixa eu te cortar por uma razão técnica. Eu tenho mais dez minutos com você. A gente já tá... Tá, já tá acabando. Já tá acabando. Eu ia convidar o pessoal de, de repente, a gente continua o bate-papo com você, completa uma hora que o Instagram limita a gente e, na verdade, eu encerro a transmissão antes e abro outra em seguida. Pode ser? Por você, Fernanda? Pode. A gente continua. Pode. Mas eu já tô no final. Eu acho que, se ela estiver com a gente, eu acho que tá sim. Tá aí. Aí a gente continua falando aqui. e daqui a pouco eu vou interromper de novo e abro outra transmissão. Pode ser? Tá bom. Pode. Eu tava explicando tudo. Então, isso aí. Por que que a gente individualiza esses animais? Primeiro, pela questão da disseminação de doenças, né? Igual eu falei, a gente erra muito, né? Assim, tem muitas fazendas muito boas nos processos de colostragem, mas assim, se a gente for olhar a nossa realidade, né? A gente erra muito na colostragem, né? Então, assim, é o que eu te falei, é um marco na vida da bezerra, né? Se essa bezerra foi bem colostrada, você pode ter certeza que ela vai passar esses desafios muito bem, né? Então, assim, o primeiro fator é a disseminação de doenças, né? A gente vê, nossos filhos ficam em casa até seis meses, não tem uma gripe. Você põe o menininho na creche, já era, né? Antes, a bolsa de maquiagem não é mais bolsa de maquiagem. é berotec, é o... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Nebulizador, acabou. Você não pode mais fazer sua mala. Isso aí, é a mesma coisa, né? Então, assim, e qual que é o grande problema, Juliana? A gente chega nas instalações, a gente vê aquela instalação linda. O produtor individualiza, mas ele não isola o animal. Ou seja, as bezerras estão ali, uma do lado da outra, mas a bezerra tem contato com a outra. Às vezes, a gente faz as casinhas uma do lado da outra, mas a bezerrinha vai lá e lambe, mama na tetinha da outra. Vai lá, entendeu? E cheira a bundinha da outra. Então, você não adianta nada. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer a sua instalação pra ver se você só tá individualizando ou se você tá individualizando e isolando esse animal. A gente não quer, a gente não quer, hoje em dia, né? A questão do bem-estar e tudo. A gente quer que esse animal tenha comportamento lúdico, né? Tudo. Tenha uma interação social, mas nessa fase, principalmente aí nos primeiros 30 dias, que essa bezerra ainda tá passando por vários desafios, tanto imunológicos quanto nutricionais, ela tá se transformando num dominante, Ela tá aí, o sistema imunológico dela tá aprendendo ainda, tá entendendo o que que é um patógeno, tá tentando montar uma resposta imunológica, o ideal é que a gente individualize esses animais, certo? Então a gente pode ter esse bezerreiro tropical, igual eu falei, que é o mais utilizado, né? A gente coloca as estacas assim no meio, no sentido norte-sul, com sombrite, né? E a bezerra, ela corre pra lá e pra cá, né? Um lado, geralmente, a gente deixa ração, outro lado, a gente deixa essa água pra esses animais, né? É uma pergunta que o Jean mandou aí também, ele pergunta se o uso, ele mandou novamente, se o uso de sombrite em bezerreiro é uma boa ideia. É, o sombrite que ele fala é aquele tipo que usa em estufa, né? Não é de amianto, essas coisas, não. Sombrite mesmo, né? Então, é o que a gente mais utiliza, o que a gente recomenda? De mais ou menos 70%, por quê? Se você colocar um sombrite aí com uma malha de 90%, 95%, se chover, o que que acontece? Aquele sombrite vai ser onde a bezerra vai se proteger do sol e da chuva, certo? Então, assim, se eu colocar uma malha que não passe muito sol, vai ficar muito úmido. Isso vai ser um problema, a bezerra não vai querer deitar lá, entendeu? Então, assim, a gente utiliza, a gente tem bezerreiro aqui com sombrite, a gente sempre faz no sentido norte-sul, para quê? Justamente a gente ter sol da manhã e sol da tarde. Então, a gente vai secar esse lugar que essa bezerra está, né? Esse sol não vai bater só ali em cima num lugar só. Então, a bezerra, ela vai conseguir andar, não vai fazer malha doido, não vai ficar num lugar só. E, assim, uma coisa muito importante que a gente vê, muitas vezes a gente chega e está o balde de água e o balde de ração, um do lado do outro. Qual que é o problema? A bezerra vai beber água, entorna a água ali, joga água naquele balde de ração. Então, aquela ração fica úmida, fica, né, igual uma pedra. Então, assim, o animal não vai querer comer e ele vai descartar aquela ração. Então, o que a gente pede? Deixa a água do lado e a ração do outro. E isso também é o quê, pessoal? Uma forma de você fazer esse animal se deslocar. Né? Aí, muita gente me procura, ah, Fernanda, quero fazer um bezerreiro coletivo. A primeira coisa que eu falo, aham, como é que está a sua colostragem? Ah, daquele jeito. Eu falei assim, ah, então você quer aglomerar 50 mil bezerras todas juntas. Por que a gente fala isso, Juliana? É, tem crescido muito, né, até mesmo por questão de bem-estar. Os artigos publicam, ah, bezerras criadas aos pares, bezerras sim, consumiram mais alimentos, tem mais interação. É importante, é, com certeza, entendeu? Mas assim, avalie a questão sanitária da sua propriedade, porque senão aquilo vai ser um desastre, o que, igual eu te falei, o que muitas propriedades têm feito? Deixa esses animais num período mais crítico, individualizados, e depois você agrupa, né, se você não tem uma condição sanitária boa na propriedade, se você não faz uma boa colostragem, e você não se certifica, se você não tem lotes contemporâneos, lotes homogêneos, ali dentro, é um perigo você fazer isso e ser um desastre total, tá? Deixa eu te interromper, já que você deu essa pausa aí, faltam cinco, eu não vou esperar, então, o Instagram começar a contagem regressiva. Eu vou encerrar esse pedaço da transmissão agora, e vou pedir só uns minutinhos que eu vou tentar salvar essa transmissão ao vivo no IGTV do Incaper, então, é coisa de uns dois, três minutinhos no máximo, e eu abro outra transmissão, pode ser? Pode, aí vai aparecer aqui pra mim? Vai aparecer, vai aparecer no começo, vai aparecer no começo, tá jóia? Tá bom, beleza. Pessoal, vocês estão de acordo? Vocês querem mais um pouquinho da Fernanda? E ainda, a Jociane, daqui a pouquinho também, topam? Manifestem-se, deem seus likes, seus joinhas, seus ok's. O Jean tinha mandado um tchauzinho, então, a Lu também, Lu Martinelli, mandou um joinha. Então, tô encerrando, pessoal, Fernanda, fica com a gente. Henrique, coloca a sua pergunta daqui a pouco, que eu vou ter que encerrar essa. No convênio, guarda essa, Fernanda, eu vou ler. No convênio Nestlé UFV, aprendi com o zootecnista Cristiano Nassif a importância do desmame precoce com o auxílio dos abrigos individuais. Gostaria de recordar o assunto mostrando quanto reduzir do leite. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Segura aí que a gente já volta.